Um conquistador aposentou pra mim, já deu Trouxe mil por uma, dessa uma por mil valeu Que dane-se as farras e os dias de carnaval Pede pro DJ anunciar, por ela eu parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador baladeiro, dei de presente o paredão pros parceiro Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Parei com os rolê, tô caseiro, deixei pra trás o pegador baladeiro Deixei pra trás o pegador baladeiro, dei de presente o paredão pros parceiro Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Um conquistador aposentou pra mim, já deu Trouxe mil por uma, dessa uma por mil valeu Que dane-se as farras e os dias de carnaval Pede pro DJ anunciar, por ela eu parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador baladeiro, dei de presente o paredão pros parceiro Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador baladeiro, dei de presente o paredão pros parceiro Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Parei com os rolê, tô caseiro, dei de presente o paredão pros parceiro Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Parei com os rolê, tô caseiro, deixei pra trás o pegador baladeiro, dei de presente o paredão pros parceiro Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro